Estou começando ainda, que estão aprendendo a tocar o violão ainda, tem uma nota aqui que é o Mi com baixo e sol sustenido, na música do ato penitencial, ela parece complicada de fazer, mas não é não, se você praticar um pouquinho é fácil. Você faz o Lá e corre o Lá até aqui, aí o dedinho vem para cá, o médio sobe e o indicador entra na terceira corda na segunda casa, entendeu? Parece uma nota complicada de fazer, mas quando você praticar aqui, só correndo, você já vai estar em Lá, você vai estar no Lá para ir para o Mi com baixo e sol sustenido. Então você corre aqui, entendeu? Esses dois dedos não saem, só corre, aí o anelar para e o indicador corre mais uma. E o médio vai na sexta corda e o indicador na terceira corda na segunda casa, só fica assim. Ok? Tem também um Lá com sétima aumentada, o Lá com sétima aumentada é o Lá também, só que você tira o dedo do meio, faz o Lá com sétima e bota aqui o indicador na terceira corda. Aliás, o Mi, volvendo aqui no Mi, eu falei aqui no Mi, eu falei terceira corda, mas é na quarta, tá? Eu falei terceira corda na segunda casa, mas é quarta corda na segunda casa, tá bom? Então, voltando para o Lá com sétima aumentada. Você faz o Lá com sétima, tá? Faz o Lá com sétima normal e o indicador vem aqui na terceira corda na primeira casa. Mas eu vou tocar essa música fazendo o Lá normal, porque eu não vi muita diferença, é uma passagem tão rápida que não dá nem para notar. E é mais fácil, porque daqui você tem que vir para o Si. Então, faz o Lá aqui, já vem para o Si, é rapidinho, não dá nem diferença. Eu não costumo, nesse meu blog, nesse meu vídeo, não é para ensinar a tocar violão. Até porque eu sou um péssimo professor, não sei ensinar. Eu sou didata, eu sou autodidata, não tenho didática para ensinar. Mas eu estou dando essa dica aqui, porque eu sei que é uma nota que eu apanhei bastante para fazer. E até hoje eu ainda complico fazer essa nota, esse Mi com baixo e sol sustenido, até hoje eu me complico. Estando em Lá é fácil, agora quando você está em Sol e tem que fazer ela, eu já complico. Por isso que eu estou dando essa dica, como você já vai estar em Lá, é só correr que fica fácil. Entendeu? Mas não acostuma com essas dicas não. O blog é para vocês aprenderem a melodia e ter a letra cifrada. Então, vamos lá. Senhor Que na água e no Espírito, nos regenerantes a Vossa imagem, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, que enviais o Vosso Espírito, para criar em nós um coração novo, tem de piedade de nós. Cristo, que nos tornaste participantes do Vosso corpo e do Vosso sangue, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Para perceber direito, eu estou fazendo o Fá com sétima normal, Fá sustenido com sétima normal, tá? O baixo aqui seria em Lá sustenido. O baixo seria aqui, porra. E tem também o Si com sétima, suspensa em quatro. Mas também estou fazendo o Si normal. Acho que não dá muita ideia. Para quem entende aí, para quem toca muito aí, conhece partitura, vai ver que está um pouquinho diferente. Tá? Mas para quem está começando, pode tocar assim também, que a gente não é profissional, né? Então, tá bom. Ok, gente? Obrigado. Obrigado. Obrigado.